Salve Malak, passando aqui pra falar um pouquinho de amor, mas vai ver, nada mudou, vambora Nem me falou teu sobrenome pra eu te achar num instinto, pra ver se alguém que eu conheço te conhece Disse pra mim que foi bom me ver na pista, que pessoalmente é melhor que na internet Ela brinca com a postura do homem, joga na cara e depois ela some Diz que perde pra minha cara de tralha e que não acreditava que eu tava na onze A cara do freio, que deixa ela louca, bem que eu te avisei que vou beijar tua boca Sem medo de nada, cheia de mar, maravilhosa, pra acabar com a tua mar, eu chego no ouvido e falo gostosa Cansado de ouvir quem nunca fez nada por mim, eu devo nada, ninguém não pode fazer o que tiver a fim Tipo linda dança pra mim, faz o que tu quiser, tu sabe que eu tô afim, vai me dizer que não quer Dentro do carro com ela do lado eu fico suave, se ela tá no volante é tipo avião pilotando a nave Eu canetando várias frases, fazendo barulho, escrevendo a vida e falando de tudo Enquanto eles tão falando isso e aquilo, meu som toca nos quatro cantos do mundo Eu vou beijar tua boca, tirando tua roupa, impossível querer te trocar Quero sentir a sensação da primeira vez que te vi Explicar pro coração que se faz falta, nem sempre dá Te vejo nos melhores sonhos, tenho planos pra nós Se te beijo, ouço o som dos anjos, com seu rosto, sua voz Tô indo te buscar, quero de volta, pra onde chega, chega Se me deixa sem ar, pra nunca faltar, motivos pra comemorar Sem compromisso, cê gosta disso, amor como nosso é tão bom Muda esse disco, eu não corrisco, minha melhor inspiração A medida do amor é amar sem ter medida, por isso eu te amei muito mulher Quebrei a cara confiando em amar e você me ensinou como é Me entreguei nessa ilusão, fui companhia nessa palhaçada Não vou mais me apaixonar, vou viver na revoada Pra todo game over vai existir um play Você jogou fora todo o amor que eu te dei Assim que quer, assim será eu vou Tubarão se ela bata na sua revoada Juro não vou deixar ela entrar Se ela aparecer num quarto velado Ai me desculpa, eu vou ter que evitar Mas se ela te ligar na madrugada Caixa postando, adianta ligar E todas as vezes que eu te perdoe Achando que o amor poderia vingar Nega, porque me rejeita Fiquem nessa jeita Culpa do amor, mentindo a besta Viva, esqueça da princesa Celebra sexta-feira A riqueza do amor é ter por isso e você não tem Você prometeu, prometeu Um final feliz Mas se esqueceu, esqueceu Esqueceu de mim Se não quer se iludir Quer ficar na revoada Como confiar em ti? Se você não para em casa Eu sou mulher pra caralho Só você não percebeu Que teus amigos queriam Fechamento como eu Mas danado sem querer Eu gostei de você Reclamo se eu vejo outra te querendo Não que eu goste assim Só tô a fim de bagunçar Lorena que lançou a brava Hoje eu te faço enlouquecer O que eu pedi tu vai ter que fazer Caso o contrário eu vou dizer Que eu não te amo Várias queixas de você Porque fez isso comigo Em chão Estamos juntos e separados Baby Porque somos tão errados Vocês dois de papim Girão tá ligado que nós tem um lancinho Sem caô de algum tipo Nem lanchinho Rapaz só ajeitamos o cara Falta a mão aí Trendi o Aiba Eu te amo Eu dei dois tempos lá de Cebetiba Tinha um par de asas E uma calça comprida O isopor vendendo bandes Com quatro à vista Cheio de marra Só pegava a capa de revista Me vejo com lifting Vamos resolver essa porra Em cima do beat Outro que eu Outro que ela decide Não há dor Fazendo um cirubão de Nikit City Chamar demônio do abic Biche Essa relação deixou minha mente mais triste Outro que eu Outro que ele decide Se tu quer copa Sou do cara de Kid Tira o sutiã do Capid Sem compromisso Cê gosta disso Flafu, churrajo, ceba, latão A cara dos filhos da Deyser Ovinel e sete bolado Azitabino de Luce Jamazinha mamavado Deixa que eu me viro Deixa de qualquer maneira Baby vou chamar pra vida inteira Queijas Com a cor das terças Porque não me beijas Corpo de um chama Metido à besta Quando você vem Preciso saber Pra eu não sair Quero te ver Me resolver Amor não faz assim Então deixa eu te mostrar Aqui é teu lugar Contigo eu não tenho segredo Esses caô Veja numa sexta-feira Na praia na beira Amanhecendo e nós fazendo amor Vou estar com saudade E quer me ver E ama a minha pegada Mas essa vida que eu levo O tempo é curto eu confesso Bem que seria uma boa ter você por perto Mas não tô podendo me apegar Se for o lance Se for o lance Se o nós pode vir A melhor forma de ser entendido Mente criminosa Coração bandido Não posso fugir desse meu instinto Não faço porência Faço trabalho lindo Se o trem passar Melhor sair do trigo É o post Peita A grana tá na mesa Quase a faixa frita Tem varas princesa Querendo fudir Peita Malak e bandido Solta o beat ao vivo Mente visionária Faz acontecer Peita A grana tá na mesa Fazer a faixa preta Tem varas princesa Querendo fudir Peita Fala que bandido Solta o beat ao vivo Mente visionária Faz acontecer Baby, eu te provo no contrário Na boca que beija E nesse mesmo cenário Todo dia eu quero o seu amor Eu nem disfarço Baby, te chamei porque O nosso tempo é raro Esquecer a dor nunca foi fácil Falou do nosso laço Tu sempre do meu lado Outras até tentaram Mas todas falharam Nosso corpo é só um Perdidos em como um só um Peço a Deus que não tem mais amor pra caminhar Tire de nós o orgulho e a lembrança que sempre machuca E nos meus olhos tu vejo a vontade de te amar 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 Sempre me escondo dessa escuridão que me assusta Deixa que a gente se beija Chega de besteira Pra nós todo dia é sexta-feira Beija Sei que tu deseja Vem pra cama e beija Baby, pode me culpar Enfim os sons Deixa que a gente se beija Chega de besteira Pra nós todo dia é sexta-feira Beija Sei que tu deseja Vem pra cama e beija Baby, pode me culpar Enfim os sons É Deixa, deixa, deixa Poesia onde? E aí E aí E aí E aí Obrigado.